Ontem, segunda-feira, dia 10, a população de Rurópolis, de todos os segmentos, se vestiu de branco e foi às ruas pedir pela paz, pedir segurança e pedir justiça. Porque a onda de crimes se expande naquele município, tirando a paz e a tranquilidade das famílias. Eu me senti na obrigação de ir ao lado, mais de mil pessoas caminhando nas ruas da cidade e eu observei que, além de buscar a sensibilidade ou a sensibilização da população local, das autoridades locais, o protesto queria que a sua voz chegasse nos ouvidos das autoridades estaduais. E eu, então, me comprometi em organizar aqui em Belém, na Assembleia Legislativa, uma reunião com a representação deles, com os órgãos de segurança pública, para que eles apresentem essa pauta de reivindicação na busca de mais segurança, na busca de justiça. Inclusive, para o caso da Leila Chinenes, que está em segredo de justiça, mais de seis meses de assassinato e ainda não se sabe quem cometeu o crime e, portanto, ninguém foi punido. Então, é preciso entender que a onda de violência no estado do Pará está deixando todo mundo desesperado. Inclusive, um vereador assassinado lá em Rio Maria, esta semana, um deputado aqui da Assembleia Legislativa do nosso partido, deputado Bordala, ameaçado de morte, ou seja, e a população, então, nem se fala. Então, nesse sentido, é preciso reagirmos. É preciso que o governo do estado tome iniciativa e reaja na busca, se for o caso, de reforço federal, mas unindo o estado do Pará para combatermos essa onda de violência que tira a paz e a tranquilidade do povo parece.